São 11h30 da manhã, eu estou aqui na minha cozinha, que eu vou preparar o almoço E acabou de chegar, olhem que coincidência, gente Uma cesta maravilhosa da Aquidropônia A Aquidropônia que tem produtos, verduras fresquinhas, colhidas Poucas horas antes de serem entregues E como quem me conhece sabe que eu tenho até um hortinho, uma mini hortinha na cozinha Porque eu adoro produtos fresquinhos na hora Então eu vou mostrar para vocês essa cesta incrível Que você pode também receber na sua casa Olhem que maravilha, que maravilhosa essa cesta Ela veio com um cartãozinho super carinhoso da Lidiane, que é proprietária E aqui tem tudo que a gente ama, gente E olhem o que são os Aquidropônia Ela faz vendas online, entregando assim, no conforto da casa da gente Os produtos são todos cultivados na água com a melhor qualidade E eles já entregam, para vocês terem uma ideia No grupo Zafari Bourbon, há mais de 15 anos São produtos colhidos horas antes de serem entregues Isso é sinônimo de conforto, de segurança alimentar, de saúde E a gente garante aquela salada maravilhosa, não é? E isso é um conforto para a gente que está nesse período de quarentena Mais recolhida em casa, não está saindo muito Eu amo ver a minha casa abastecida assim E ainda mais com toda a segurança Se vocês... Aquidropônia, super, super obrigada Eu amei, já sou fã do produto de vocês Compro direto quando faço meu rancho no Zafari E receber em casa, sim, não tem preço Super obrigada Tchau, tchau Tchau